Música Anos 80, gente Anos 80, entra de cabeça Já tá desgastado Aumenta o volume Doutor Ricardo O cidadão Éder, ele entrou no lugar do Rick Martin Não, 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 não entrei não Não, 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 não A hora que o Rick Martin gritava Ô, ô, você entrava Ou você entrava e ele gritava Mas era um menudo lá, não era? Nem conheço esse cara aí, não O Rick Martin era menudo Fez parte dos grupos, sim Fez, é, o Rick Martin era bonito, não era? Ele era um dos fundadores Eu acho ele lindo até hoje Mas, independente dele ter saído do armário, né? Ele, ele... É, ele saiu do armário Mas não é menudo o que o grupo chama? É armário ou é menudo? Não, não Saiu um dos elementos Ele assumiu a sua sexualidade Homossexualidade 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 É Mega gay Mega gay Mega gay É Mas eu acho que assim, se ele não tivesse revelado, eu pegava ele numa boa O menudo é gay, gente Eu acho ele um gato É o que diz Um abraço pro meu amigo Baby Não se reprima, baby Mas o negócio é o seguinte O ano tá acabando Hoje já dia 28 Estaremos todos juntos neste sábado lá na Lagoa da Pampulha Com o maravilhoso Réveillon da Alterosa O 27º lá na Lagoa Estaremos lá no vertedouro Na Praça de Iemanjá Na Casa do Baile Na Praça da Igrejinha Todo mundo junto Milhares de pessoas Com esse show de luzes e cores Brindando a chegada de 2017 Brindaremos a chegada de 2017 E brindando essa chegada também Eu digo pra vocês Semana passada chegou o verão, Iris Chaves Exatamente, Carline E as garotas estão aqui no Twitter perguntando Roda a vinheta do verão do TV Verdade Meu diretor sonorento Porque a Iris Chaves nos mostra a partir de agora Os biquinis A moda praia que vai bombar No piscinão do KM30 Olha que lindo, Carline Essas estampas de bicho Animal print Olha, conosco de novo Minha querida Stephanie Rezende E a Miss Lene Coelho Que biquinis são esses, Iris? Então, olha Esse biquini dela Que tem um bojo rígido, tá? Que tem uma proteção maior Tomara que caia Ele tem a opção de ser com alça ou sem alça Que pode, na hora do bronzeado, você tirar pra não ficar com alcinha Ele é regulável, maravilhoso Deixa eu ver atrás Vamos mostrar pro pessoal de casa atrás Olha que lindo Ele é um modelo asa delta Modelo asa delta Que é um modelo que é confortável e mais clássico também E enfim, Carline, essa estampa tá maravilhosa É uma estampa com onça misturada com cobra Que é a estampa de onça e cobra Tem as duas estampas Estampa de cobra É, aqui tem estampa de cobra Onça e cobra E aqui tem onça Tá na moda agora? A cobra é onça? Tá na moda e a miss Lene tá vestindo Tá trajando Qual o biquíni da PMG Que é da Isabela Pelga Nossa parceira Que brilha sempre Então, o biquíni que ela tá trajando É um biquíni também com o bojo estruturado Mas já é uma alça camiseta Ele já é mais encorpado Um top maior Ele pode ser usado inclusive com uma camisa por baixo Ou com uma camisa por cima Ou um vestido E a estampa de onça É, com zebra Fica lindo também Então pode misturar E o que eu acho, gente É que não precisa de usar só o biquíni É, o conjunto Você pode misturar a calcinha desse de cá com o de cá Ficaria lindo a gente inverter Se der tempo de mostrar Eu posso inverter e mostrar pra vocês de cá Não, agora não Elas dão uma viradinha Tá todo mundo falando dos sapatos dela, gente São alto alto Então, são rasteirinhas São rasteirinhas Elas são de rasteirinha ou de salto alto? São de rasteirinhas Eu não tô enxergando aqui São sandálias maravilhosas Bordadas com contas Mas quem que mandou esse sapato, então? Não, é sapato não Ah, mas é a marca do salto alto da Modelo Então é a marca da rasteirinha da Modelo É a marca da rasteirinha Ah, então tá Porque eles vendem o apresentador O programa ao vivo é uma desgraça É uma rasteirinha maravilhosa É lá do Rafa, gente Rafa Calçado Do Carlos Vandenberg Moreira Exatamente Já imaginou isso? E olha, essa rasteirinha, Carline Pro Réveillon, gente É tudo Porque ela tem um brilho Né? Ela tem os cristais Olha, tem as continhas Eu quero dizer Para as pessoas Estão dizendo que estão reconhecendo Pela tatuagem Vocês são muito safados Vira de frente, gente Vira de frente É, vocês estão reconhecendo Que vocês são muito safados E os maridos no sofá Agora Vocês podem As mulheres dão Estavam ontem no programa Estavam ontem no programa A Stephanie, a Miss Lê São as modelos da House Que estiveram conosco ontem Apresentando a lingerie do Réveillon E voltaram hoje Para apresentar a moda praia Vinheta, a moda Verão Porque daqui a pouco Vocês verão Mais moda produção Daqui a pouco Vocês verão mais moda Como é que está o KM30 lá? Porque nós podemos ir para o KM30 Piscinão de Ramos Aqui de BH KM30 é só alegria É o povão curtindo o verão E podemos usar esses modelos Num lugar popular, né? Não podemos? Claro Não é só usar em lugar chique Carline, biquíni A moda hoje A moda praia Ela está democrática Olha que delícia O importante é você escolher Olha que delícia Eu posso concluir? Pode, claro Meu amor, desculpe O importante é você escolher Um modelo que seja Ideal para o seu tipo físico Se você tem um bumbum Igual da minha amiga Que maravilhosa tatuada Pode usar o biquíni Asa Delta Que fica muito bem Comporta bacana Valoriza E temos Vamos mostrar o biquíni E quem não tem bunda? Desculpa a pergunta Quem não tem Quer dizer Quem tem menos bunda Quem não tem o bumbum Igual da minha amiga Que é um bumbum assim Né? Digamos Siliconadaço Parece Não, não É natural É natural? É todo natural? Cachifera? Essa é malhada Então Ela é musa das artes fitness Ela é bombada Ela é uma menina bombada Ela é trabalhada na academia Trabalhada na academia E aí você tem outros modelos Que valorizam o bumbum Varja das Flores Pra mim ao vivo Tem Varja das Flores ao vivo O povo curtindo esse verão Pré 2007 Olha que delícia Cidadão vive lá na Varja Olha a linguiça do cidadão lá Olha o churrasco Chegar na linguiça É a linguiça Minha linguiça está em todas Olha lá que bacana Está voltando a ser o que é Olha que praia linda lá na Varja Não é? Água doce A meninada brincando E nós estamos, Carlinha Há uma semana O verão começou a semana passada O verão começou a semana passada Doutor Ricardo Pois não, Carlinha O senhor gosta de frequentar mais o KM30 Varja das Flores Ou o senhor prefere ir nas praias de Reco mesmo? Eu prefiro ir nas praias Eu prefiro ir na imagem das praias Olha as praias Olha as praias que o senhor Ricardo frequenta Ô Carlinha O senhor só vai em lugar paradisia Por isso que é onde? Aí são ilhas, né Carlinha? Ilhas gregas? Onde é? Aí é Tahiti, parece que é o Tahiti No Tahiti? Eu não conheço, Carlinha Eu tenho muita vontade Quem mandou as fotos foi sua filha Ah, então Tem Bahamas Aí parece ser Bahamas Bahamas Mas eu não tive essa oportunidade Oioz, lugar que ele frequenta O verão pra nós que andamos de terra é complicado É Agora a gente tem as praias brasileiras, né? A gente tem as praias brasileiras maravilhosas Ó, Vitória, gente Cadê? Nós temos Guarapari Ó, me desculpa, mas tá feio demais essa praia Tá feio? Esse danado, esse paliteiro aí A quantidade de prédio Muito prédio, né? Muito prédio Ah, gente, mas nossas praias Nossas praias são vistas É, eu gosto mais de ser a praia das castanheiras lá no Espírito Santo Eles falam tanto das praias dele Construir o prédio Depois de meio-dia Não tem mais sol na praia É só sombra nos prédios Ah, o que que é isso? A parada é isso E depois não gosta Mas não é tão recuado então, né? Porque eu não conheço isso que você tá falando Não, a praia das castanheiras é uma das mais lindas É mais nobres do Espírito Santo, né? Em Guarapari Só que, só que Por ser praia nobre, construída O praia de lá de 20 anos O que eu mais gosto é o Praia Clube Um abraço, pessoal, lá de Uberlândia Praia Clube, um abraço Galera Cadê a vinheta, Verão? Que a galera tá perguntando As senhoras estão perguntando aqui, Iris As senhoras estão perguntando Se a mamãezinha que é uma barriguinha um pouco saliente Pode usar esses biquinis que você está mostrando pra gente Carline, eu como consultora de moda Aconselho a usar um biquini mais alto É o Sunkini Chama Sunkini Que ele realmente comporta, né? O abdômen E não vai expor aquela parte que às vezes tá flácida E tem uma certa gordurinha Eu aconselho a pessoa tá de biquini Tá confortável na praia Mas também não tá tão exposta E esses que você tá mostrando É pra quem tá com a barriga sequinha Aqui, gente, esse tipo de modelagem É uma modelagem adequada pra quem realmente tá com o corpo em dia Com a dieta em dia, né? Com a barriguinha tanquinho Igual a minha amiga Olha que lindo esses modelos Carline, você percebeu que eu fiz uma troca aqui nos modelos? Você fez um troca ou o quê? Fiz um troca-troca Hã? Eu vou explicar É o seguinte Esse biquini que é maravilhosa, tá? Essa calcinha É da parte de cima do outro modelo que a nossa musa tá vestindo Então eu fiz essa troca lá no camarim Ajudei as styles aqui da TV Que as meninas... Sarah, maravilhosa, muito obrigada Obrigada Então ela deixou eu fazer isso hoje Giz, me ajuda aqui Aí eu troquei Então pra mostrar pra vocês de casa Que você pode estar usando a parte de cima de outro biquíni Com a parte de baixo de outro E você vai variando Aí você leva numa mala de viagem assim Dez biquínis Você faz vinte Dez biquínis? É, dez Cinco biquínis, vai Cinco biquínis Aí você pode transformar esse cinco em dez Porque você trans... Quem tem dinheiro pra comprar dez biquínis? Carline, hoje o consumo de traje de banho é democrático Tem biquíni pra todos os preços Ah, entendi A cidade tá cheia de ferachó A calcinha do biquíni da Stephanie É do top do biquíni da Miss Leme É do... É, exatamente Na verdade, a calcinha rosa A calcinha pink que vocês estão vendo É o mesmo top, só que rosa E eu troquei E esse biquíni turquesa A parte de cima, esse top, tomara que caia Tem a calcinha turquesa Aí eu não quis fazer o clássico Usando o mesmo biquíni Por isso que ela citou Por isso que ela citou dez biquínis Porque com dois biquínis se faz quatro Estão viradas Esse é o doutor Ricardo entendidíssimo de biquíni O cidadão é solteiro Mas doutor Ricardo, nós que estamos casados Deus As minhas senhoras, mamães que estão em casa As senhoras são casadas Já é difícil esperar você ficar pronta para sair à noite Imagina Imagina para ir para a praia Para a praia Ai não, vou escolher agora qual praia Olha, que ainda está faltando aqui Eu já falei para as meninas Aqui, ó Ainda está faltando a canga Mulheres inteligentes a não tomarem sol no rosto Com o rosto Está certíssimo Aí a gente chega assim Da minha idade linda, maravilhosa Sem rugas Com certeza Né, doutor Ricardo Com certeza A gente usa um botox, mas tudo bem Aqui está faltando uma bolsa de falha Espetacular, eu quero agradecer a BMG Eu quero agradecer a Rafa Um singelo botox Lindo, modelos maravilhosos A vinheta verão rodando Obrigada E os biquinis que irão bombar No verão Estou aqui no TV Verdade Eu quero só dar o meu depoimento aqui Eu não sei se os homens da bancada Tenham o mesmo comportamento mesmo Eu, se eu vou passar uma semana na praia Sim Eu levo uma bermuda E um chinelo de dedo A mesma bermuda Que eu, mesmo a mesma A mesma bermuda Que eu saio da minha casa Que é do horizonte Dirigindo Você chega lá na praia E fica com ela uma semana Eu chego na praia Eu vou fazer minhas caminhadas Eu durmo com ela Eu acordo Eu vou fazer caminhada Coitada da minha amiga E volto com ela Porque eu não entro na água mesmo Porque eu não gosto de mar Eu já morei em frente à praia E eu nem entro no mar Mar pra mim é pra olhar Eu não entro na água do mar não Eu respeito Eu não entro no mar não Eu também levo poucas peças Mar é pra peixe Eu sou gente Mas eu gosto de entrar no mar Então pra mim eu levo uma mesmo Minha mala não é Eu não levo mala não Carlinhos, eu tenho certeza que o doutor Ricardo Leva uma sunga pra cada dia Você leva uma sunga pra cada dia? Você leva uma sunga? O que? Uma sunga pra cada dia Não, eu levo pouquíssimas roupas Você é mordosíssimo Mas eu adoro entrar dentro do mar Primeiro Eu sou filho de Emanjá Então Você é filho de Emanjá? De Emanjá Ele tem que tomar a benção Eu tô sempre Sempre entrando na água Eu sou filho de Emanjá Então eu gosto do mar Molha a sunga do dia Ok Aí ela não vai secar Nossa No outro dia você usa a sunga molhada Vai ficar uma semana na praia Eu aconselho o homem a levar no mínimo três Isso incomoda com as areias Esse número é assim Não só incomoda Como entra no forro da sunga do biquíni Você tem que lavar muito bem lavado Eu aconselho a lavar com água fria E não com água quente Pra não relaxar a laica Três peças é o ideal Três peças é o ideal Se você, Carlinhos Entrasse no mar Você usa a década de 90 Exato A década de 90 Eu e meu querido amigo Paulo César Grande Um ator reconhecido Casado com a minha amiga Atriz Cláudia Mauro Nós inventamos Patenteamos Mas não vendeu Porque ninguém quis comprar A Espaço Bolha O que é isso, Carlinhos? O Espaço Bolha É uma coisa que você leva na bolsa Pra ir na praia Pra quem detesta a praia Não gosta de pisar nem na areia Nós inventamos Aí você chega na beirada Você abre assim Ela infla Abre um tapetinho assim Pra você pisar Pra você não pisa na areia E infla Você fica lá dentro Tomando uma Tá entendendo? Aí é bom Ar-condicionado dentro Você não precisa entrar na água E não suja o pé na areia É o Espaço Bolha Nós patenteamos Mas isso aí não vai pra frente não Mas lá no Rio A gente morava no Rio Em frente à praia Mas não vendeu Claro que não Não, gente Praia é praia Todo brasileiro gosta de praia E eu acho o seguinte Quem não gosta de praia Não deve ter Deve ficar na varanda Do apartamento Do hotel Mas isso acontece O problema Você gosta de praia? Eu não gosto de praia A única coisa que me chama atenção Na praia É porque lá tem sempre Os peixes Camarão Uma coisa assim Eu gosto de comer Ele gosta da barraquinha Comida da praia Isso sim Eu gosto de dar comida nos peixes Mas Camarão Eu gosto de polvo Vocês homens Vocês homens são muito hilários Porque por exemplo Ele dá um anel assim Como é que chama? Mula frita Olha só Olha só o que nós detectamos aqui Leva pouca peça Numa viagem Fica só na barraquinha Comendo e bebendo Nós mulheres já gostamos de quê? A gente vai pra praia A gente leva assim Dez biquins Vai ficar dez dias É um pra cada dia mesmo A gente gosta de levar acessórios De ficar bronzeada A gente gosta de comer uma coisinha De beliscar Porque também ninguém vai na praia Pra ficar assim Panturrando na praia Mas eu vou pra malhar Olha o meu bração aqui Pega no bração aqui Olha o muque Tá duro Tô malhando o tempo todo Pega Alterocopismo Olha só Alterocopismo Aí sai da praia Catando o cavalo Alterocopismo Mas eu sei Pra praticar esse esporte Você não precisa ir à praia não Você pratica isso tudo Pra ter lugar Vai pro Hilários Vai pro Hilários Imagens das praias Aquela praia que o doutor Ricardo frequenta Lá no exterior das ilhas gregas Tem aí? Olha lá Nós vamos pra um pequeno intervalo Lá é lindo Lá eu já fui Ai tá vendo Calino Você fica escondendo Ele fica escondendo leite Ele gosta Gente Praia boa Eu fui ver Eu não entrei Eu fui ver Eu conheço a Grécia Você entrou nesse canal aí? Quando eu falo da Grécia Vem cá Vem cá Quando eu falo É porque eu conheço Eu trabalhei Ralei Paguei e fui Exato Então quando vem alguém falar aqui de Atenas De Esparta De Guerra do Peloponésio Eu falo porque eu fui e vi Entendeu? Então o nego vem aqui falar de PEC Mas não lê Então eu só falo do que eu leio e do que eu conheço Eu vou pro intervalo Agora porque de intervalo eu sei também Porque é aqui em aqui Daqui a pouco eu vou O ano está acabando Dia 28 hoje Sábado já é o 31 Graças a Deus Esse ano está indo para o Final Final E nós comemoraremos a chegada de 2017 Lá na Lagoa da Pampulha No 27º Réveillon da TV Alterosa Com a Iris Chaves A top model international mais maravilhosa do Brasil Iris Chaves Sim, amor Qual o traje que a gente pode ir para a Pampulha? Carline, na verdade é uma lagoa Tem água Eu acho que composta uma bermuda Lagoa tem água? Não Bar, piscina, água Água Você não vai estar dentro de um apartamento Moleculas, hidrogênio, oxigênio Você não vai estar dentro de um sítio Você vai estar no lugar Tem capim de vara Exatamente Temos o jacaré Capim de vara Mosquitado Mas então Eu aconselho uma bermuda para os homens Uma bermuda fica muito legal E a imagina Ah, tá lá, mas ele falou que ele E as mulheres podem me acusar dos vestidos longos Não posso ficar com a minha bermuda que eu vou para a praia e volta? Aquela da praia você deixa a pessoa usar na praia Espera aí, estão rogando praga Para o Réveillon você põe uma nova O que foi? O que foi? O diretor do programa está falando que está rogando uma praga em você Nem E você está brincando com o Iemanjá Não, mas ele falou que ele é filho de Iemanjá Iemanjá está no caderno da rua da pergulha Olha, diga ao diretor que ele não precisa rogar a praga porque a praga vem acabada Não, mas peraí É só se for cavalo marinho Pode brincar com o Iemanjá Você será castigado Quem gosta de castigar? Você também recebeu Eu agradeço ao diretor Eu respeito também Muito obrigado Mas então quer dizer que só se for cavalo marinho, né? Pode ser Eu não entendo, eu respeito Pode ser Eu também respeito, mas aí a Iemanjá está dentro da rua Então faz a sua mensagem final aí antes que você tome a paula Iemanjá está no mar Iemanjá está dentro do mar Eu só quero lembrar o seguinte Nós tivemos um ano muito difícil Estamos findando esse ano E é lógico que é uma coisa ficta, né? É uma coisa que está só em números Mas vamos fazer uma reflexão e vamos fazer uma coisa Tudo que foi de ruim desse ano Vamos fazer assim um saco de lixo Vamos jogar fora E vamos no ano que vem Mas não vai jogar na Lagoa da Pampura Não, na Lagoa da Pampura Já tem lixo mais lá dentro Está fedendo muito já Chega no lixo lá, nós temos que preservar Nós temos que fazer aquela reflexão, Carlinho Fazer aquele propósito Assim como você quer fazer o propósito Ficar com o barriga de tanquinho Faça um propósito De doar mais caridade, sabe? De ser mais amável De perdoar mais De exigir menos E um feliz 2017 para todos nós A mensagem da Iris Chaves Maravilhosa Estapafurdiamente linda Carlinho, obrigada Lembrou do voto e viagem Então eu quero desejar para você de casa também Um feliz 2017 Que você faça da sua vida Os seus sonhos Que você realize Tudo que você quiser E eu quero deixar uma mensagem aqui Para o meu filho Que ele não vai passar o Réveillon comigo Esse ano Ele está com o pai dele Victor, meu filho Mamãe te ama Mas mamãe estará perto de você A hora que você precisar E sempre Você está no meu coração E eu quero deixar para vocês Aqui do programa Um feliz ano novo Muito obrigado Aqui é uma família Para mim Que vocês me acolhem Muito obrigado É um prazer estar aqui com todo mundo Os meninos aí atrás A equipe toda da TV Alterosa Aos diretores Ao presidente E eu agradeço Só tenho a agradecer 2016 não foi fácil Mas 2017 a gente está Com tudo para ser um ano melhor Toda a equipe agradece E que lindo Estão todo mundo de folga A partir de hoje Só eu que estou trabalhando aqui amanhã Doutor Ricardo Sua mensagem O senhor está de folga amanhã também É Amanhã eu estou de folga Então este é o último programa Que eu estou participando esse ano Eu não posso deixar de agradecer A todos vocês Porque o nosso querido TV Verdade Vai para 2017 Estamos entrando no nosso Contra tudo e contra todos Contra tudo e contra todos Estamos aí Já vamos para o sétimo ano O pior programa da televisão brasileira Sétimo Mas o povo ama né Sétimo Sétimo ano Está acabando o seu tempo Então eu quero desejar Vou fazer minhas palavras Da minha querida Issa A toda a nossa equipe A todo mundo da TV Alterosa Em especial A vocês que fazem parte da nossa bancada Que nós ficamos juntos Mais um ano E fiquemos juntos Por muitos e muitos anos E aos telespectadores E a todos vocês Que o nosso Deus De infinita bondade Proteja o ano de 2017 Dando saúde Paz e prosperidade A todos Extensivo A todos os familiares Meu Deus Não nos abandone nunca Amém Amém Você falou que está trabalhando Que acabou o dinheiro dela também Que o ano foi capenga demais Está igual eu Mas semana que vem você conta comigo Aí gasta o dinheiro e volta semana que vem E deixava Amanhã tem o trio Los Pobres Amanhã Eu, Caete e Fernanda Garcia Então nós não sabemos o que nós vamos fazer Nós vamos fazer um programa para você Que também está em casa Que não sobrou para viajar Os fogos estão no ar Amanhã tem mais TV Verdade para você Aqui na tela da Alterosa Tchau Tchau